E aí pessoal, eu sou o Bruno Santana e você está na Esfera Toy! E antes de começar o vídeo, aproveita e já senta o dedo aí no joinha, também se inscreve no canal se você ainda não é inscrito E se você gosta da Esfera Toy, compartilhe os vídeos com seus amigos e ajude o canal a chegar a 5 mil inscritos E também ativa o sininho, porque quando você faz isso, recebe todas as notificações na tela do seu celular e não perde nenhum vídeo da Esfera Toy E hoje eu trago pra vocês esse lindo playset direto da Disney Store de DuckTales E você vai ver junto comigo agora Vou começar o nosso review aqui pelo Capitão Boing E assim como ele, todas as outras figuras dessa coleção vem com uma base aqui embaixo Eu não sou muito fã desse negócio de base embaixo de figura Mas nada que a gente não consiga disfarçar aí no ângulo de fotografia quando eu faço minhas fotos lá pro meu Instagram E esse playset todo aqui já vem com os traços renovados aí da Disney pra esse reboot de DuckTales Eles já tem um traço um pouquinho mais moderno Eles são um pouquinho menos coloridos do que aqueles dos anos 90 né Puxando um pouquinho mais pro lado do realismo Esse daqui é o primeiro playset que eu compro aí da Disney E me surpreendeu viu, o acabamento é bem legal Eu vi poucas rebarbas aí na figura, tem algumas aqui nas mãos Mas em geral não tem quase nenhum defeitinho aí Eles nem pouparam detalhes Vem até o bolsinho aqui na manga da jaqueta do Capitão Boing Até os bolsos na calça dele também E nesse set aqui também veio a Patrícia Olha só que bonitinha a Patrícia Nos seus novos traços aí da Disney Vem aqui meio que sempre mostrando que ela tem a razão entre os meninos E a próxima figura é o nosso querido Pato Donald O tio Diuguinho, Zezinho e Luizinho Olha só que irado esse Pato Donald já tá pistola aí com os meninos hein Nessa versão aqui o Pato Donald vem com os traços mais escuros aí no seu uniforme de marinheiro E com uma cara bem pistola A próxima figura é talvez o principal personagem de DuckTales O grande tio Patinhas Patinhas McPato E olha só que irado os detalhes aqui no tio Patinhas Já com o seu paletó vermelho Segurando sua bengalinha Até o detalhe no óculos aqui transparente E o tio Patinhas vem com uma cara de que está animado para uma nova aventura E por último vou mostrar os sobrinhos todos juntos Porque são praticamente uma única entidade O Huguinho, Zezinho e Luizinho O Huguinho que vem segurando um livro aqui Que em geral o Huguinho é sempre meio que o mais espertalhão O líder aí dos três irmãozinhos Depois temos aqui o Zezinho Meio que botando seus punhos pra frente aí Como se estivesse pronto pra aventura Assim como o tio Patinhas que eu acabei de mostrar agora há pouco E também temos o Luizinho aí com sua cara de espertalhão Segurando um celular Todos muito lindos e com uma cara de que vão aprontar demais aí em DuckTales Mostrando aqui pra vocês o tamanho dessas figuras O Capitão Boeing que é a maior figura Tem aí mais ou menos uns 10 centímetros e meio Enquanto o Zezinho que é uma das menores figuras desse set Tem 5 centímetros e meio E este foi o playset completo aí da nova coleção de DuckTales Direto da Disney Store Uma coleção muito linda aí com sete figuras Inclusive tio Patinhas Lógico que não poderia faltar o protagonista de DuckTales Junto com seus sobrinhos Huguinho, Zezinho e Luizinho E de quebra ainda vem até o Pato Donald com seu novo visual aí da Disney E pela primeira vez mostrando figuras oficiais aqui diretamente da Disney Store Não tem nem o que dizer né Nota 10 aí pra Disney com essas figuras aqui maravilhosas de DuckTales Se você gostou do vídeo, sente o dedo aí no joinha Também se inscreve no canal e ativa o sininho Também aproveita e me segue lá no Instagram Tudo que você vê aqui no canal você também vê lá Só que em forma de foto E é lógico que vocês vão ver muitas fotos aí com DuckTales E use a nossa tag EsferaToy Quando você usa a nossa tag você conhece outras pessoas que também gostam de toys De fotografia de toys, de Disney e de colecionar toys E curta a nossa página É a EsferaToy também no Facebook Valeu pessoal e até a próxima